Olá família, sejam bem-vindos ao novo episódio de Pedacinho do Céu. Junte-se a mim na reflexão que Deus tem para nós hoje. Na vida ocupada que levamos, muitas vezes esquecemos a palavra obrigado. Você sabia que o agradecimento pode transformar seu relacionamento? O agradecimento deve ser a regra do cristão, promovendo assim a saúde e alegria. Devido a que a gratidão produz alegria, ser grato gera positividade, traz luz e alegria ao lar, reforça a união, melhora a comunicação sincera e assertiva. Esse ato de reconhecer e valorizar pode causar uma mudança radical na forma de como vivenciamos o matrimônio. Em 1ª Tessalonicense 5,18 diz, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Querido amigo, devemos cultivar e expressar gratidão em todas as circunstâncias de nossas vidas, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. Não importa qual seja a nossa situação, devemos encontrar motivos para dar graças a Deus. Ser grato não custa nada, nem te torna menos como pessoa. Hoje vamos começar a fazer a diferença. Comece a agradecer a sua esposa pela companhia dela, por ser seu cumprimento, pela atenção, amor. Você deve ser específico e sincero, olhar nos olhos dela, inspirar-se. Experimente, você pode em nome de Jesus Cristo. A gratidão e o amor alimentam a alma. É uma ação que transforma e enriquece nosso matrimônio. Não é apenas palavras. Vamos praticar a gratidão e façamos de nosso lar um verdadeiro pedacinho do céu. Oremos juntos. Pai Celestial, ajuda-nos a sermos esposos gratos, que reconhecem e valorizam o presente, que é ter um ao outro. Que nunca nos cansemos de agradecer. Ajuda-nos a cultivar essa atitude em todas as circunstâncias da vida. Em o nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. E lembre-se, vamos fazer de nossa casa um pedacinho do céu.